Fala gurises, beleza? Estamos aí de volta Hoje Um tempo aí sem fazer vídeo Voltamos aí Com bastante coisas novas aí Uma delas é o freio de mão aqui com É um mod pra Pedal da Logitech Por enquanto está com a mola original Ele está bem macio Quero ver se eu troco de mola Então hoje eu quero Testar ele Estou com o volante novo Já também O volante redondo Não é aquele que eu tinha Que ele era meio redondo Ele vinha até aqui E aqui cortava Então é isso aí Vamos ver aí Primeira vez aí fazendo a drift Eu sei Então bora Estou com o câmbio Sequencial Não é Câmbio OH Aqui vocês conseguem enxergar o câmbio Clique aqui E aqui Isso aí E aqui E aqui o freio de mão E aqui E aqui E aqui E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Errou! Vocês não andam bola aí E eu não estou acostumado ainda As primeiras vezes O cara acha que é fácil Mas não é fácil Tem que pisar na embreagem Pior, filho de mãe, é uma loucura Ah, quase Parece que a câmera está bem Muito para Para a esquerda, né? Pois é O problema é que se eu boto mais para Para a direita aqui Fica fora de centro aqui no cockpit A CIDADE NO BRASIL Opa, opa, opa Opa, não troco de marcha Não estou tão ruim, não O carro é mod, né? Pista mod Eu não sei O que é carro bom de drift Esse aqui para mim Está legal Opa, muito rápido Nossa E fomos E fomos Fomos Para o guard de rei Não precisa pisar na embreagem Para o guard de marcha É, mas ficou bem legal O mod do freio de mão Só acho que botar uma mola mais dura nele Melhor que nada, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uuuu Ah, jodo Como? Como? X X Tchau, tchau. Opa, 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 opa. Nossa, totalmente errado. Fiz aí na embreagem, fiquei muito tempo. Fiquei na embreagem, acho. Sei lá. Não adianta ter prática, né? Não adianta ter prática. Não, foi legal essa daí. Opa, errou! Então tá, vamos ver como é que ficou o replay É... Que vergonha, hein? Ai, que droga Fui errado, fui errado Vamos ver se vai ter replay, se não lascou Ah, eu... Eu rateei Ah... Vamos de novo Não Replay Vamos dar resumo então, né? Vamos dar uma última volta Vamos dar uma última volta Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tá atrapalhada nos braços. Ah, legal, legal. Por mais que não, precisou dar muito ferido de mão, né? Parece que ficou legal. Aí, errei, 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 errei. Devagar, devagar. Vamos testar aí a câmera de fora, aí. Cadê? Aí, ó. Pois eu vou... Vou olhar o... Olha o replay. Nossa! Eu... Mexi na câmera? Ela tá diferente. Ela tá movimentando. Que estranho. Que estranho. E aí, belez. Vamos. Nossa, agora, agora é o pé. Nossa, agora é o pé. Nossa, agora é o pé. Não, não puxei. Vamos ver o replay agora. Não vamos sair pro box. Vamos ver o replay. Vamos rachar. Aí, ó. Vamos ver aqui. Só falta o mapa não ter câmera, né? Ah, eu acho que pior que não tem mesmo. Eu desativei, ratinha. Ah, deixa eu ver. Apertei algum botão aqui. Não, não é essa daqui, não. Ah, tá tirando print. Deixa eu ver. Ai, caramba. Cadê o bicho? Como é que eu ando? Eu não consigo andar. Ah, achei que eu podia andar com isso daqui. Mas, mas eu acho que eu posso. Ah, meu Deus. O que eu fiz? Ah, que viagem. Não, voltei uma aqui então. Olha assim. Já que não tem uma câmera na pista. Ratinha. Tá bom, aí, ó. Tudo errado. Tchau, tchau, tchau. Ah, esse eu acho que vai ficar legal, ó. Tchau, 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 tchau Então, deixa eu fazer aqui um esquema, eu vou abrir mais aqui a visão da câmera, eu vou mostrar para vocês como é que ficou o freio de mão. Deixa eu ver, deixa eu ver, aí ó. Aí, isso aí, então, aqui nós temos a parte da célula de carga, aqui tem uma célula de carga, e esse sisteminha aqui, ele pressiona a célula de carga, tem uma mola ali dentro, ele faz o mesmo movimento aqui, que é a mola principal do pistãozinho aqui, ó. Basicamente é isso, bem simples, tem essa pecinha aqui, que é impressa na 3D, esse pistãozinho do meio aqui também, impressa na 3D. Eu vou botar ambos aqui, aí ó, não dá para ver melhor. Deixa eu ver, deixa eu ver, aí ó. Pouco, coisa difícil, cara. Foi, agora foi. Aí, esses dois suportes de trás aqui, ó. Que é... Para levantar o pistão. Porque senão, ia bater na célula de carga. É radical, é radical. Mas funcionou. Ali é a outra pecinha e tal. Ele ficou assim. Deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo puxar ele ali. Bem legal. É isso aí, então. Está aí o nosso mod Freedmon para Logitech. Pedais de Logitech. Valeu, grisada. Até a próxima. Fui.